Olá, eu sou Cintia Aita, especialista em cachos, e eu recebi uma caixa da Dom Pell com novidades pra vocês. Que a Dom Pell tá sempre inovando, a gente já sabe. Mas agora, pra facilitar a vida da cacheada, eles lançaram três modelos de toucas de fusora. E eu quero te mostrar como é que vão funcionar. O grande lançamento dessa vez é a touca de fusora num tamanho maior. Pra acompanhar todos os tamanhos de cabelo, porque a gente sabe que aquela bem pequenininha, que todo mundo já viu, amassava muitos fios e a gente não tinha lá um grande sucesso na secagem. Então hoje eu vou mostrar como eu vou secar o cabelo da Mel. A Mel tem cabelo, já um cabelo considerado médio pra longo, tem bastante cabelo, e eu vou usar a touca média nela. Eu vou te mostrar como que vai funcionar. Essa touca, ela vem com um bocal, todo em silicone, pra aderir no secador. Dessa forma aqui, ele não vai escorregar, porque ele fica bem justinho. E o silicone auxilia na hora que eu vou ligar o secador. Antes de ligar o secador, eu vou posicionar a touca no cabelo dela. O cabelo tá higienizado, já tá com toda a parte de finalizadores. Já fiz o dedo liso no cabelo da Mel, e agora eu vou encaixar. Encaixe é super fácil, não tem dificuldade nenhuma. A Mel posicionadinha. Agora a gente vai começar a secagem, e olha que facilidade. Temperatura, máxima velocidade média. A gente até pode aumentar aqui a velocidade, e olha como ele vai legal. Olha como é que é feita a colocação, ele desligado. Esse é grande. A gente encaixa, super facilzinho aqui dentro, depois que ele tá higienizado e modelado. Cabelinho encaixado, pronto pra secagem. Tá apertando? Não. Não aperta nada, é bem confortável, né? Tem que colocar todo o cabelo dentro da touquinha. E a touca P, os cabelos mais curtinhos. E agora a hora da verdade. Quando desliga a touca, como será que vai ficar o cabelo? Vai ficar todo amassado? Vai ficar bem formadinho? Já vou te mostrar. Tá? Olha aqui a perfeição do cachinho da Mel. Eu vou te mostrar o cacho, dá a ler como é que ficou. Sem truque e soltinho. E quando se retira também a touquinha P, olha que lindo e soltinho. E o resultado da nossa touquinha, a experiência de secar com a touca, nesses dois cabelões. Tchau! Tchau! Boa! Boa! Tchau!